Antes de continuarmos, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, deixar um like nesse vídeo e compartilhar em suas redes sociais. Aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Irmãos, essa palavra não é para os trabalhadores da primeira hora, não é para terceira hora, nem sexta hora, nem nona hora. Essa palavra é específica para os trabalhadores de última hora. Porque os trabalhadores de última hora, para mim, eu ganhei mais luz, referem-se àqueles que vão encontrar o Senhor vivos. Eu espero me incluir nisso. Que o Senhor me dê saúde. Até lá. E eu quero entrar junto com o povo de Deus. Para aquele descanso. Senhor, guardem-me a saúde. Assim também vós, quando vir, diz todas essas coisas, sabeis que está próximo as portas. Essa palavra, irmãos, não é para os que viveram até século XX. Essa palavra é para nós que vivemos no século XXI e ainda estamos vivos. Vocês estão percebendo? É isso que eu quero falar essa manhã. Meu ponto principal está aqui. Esta palavra é para nós. Ela está registrada na Bíblia para todas as outras gerações, Mas, é por amor a nós que está registrada. Essa palavra é para nós. Em verdade, vos digo que não passará essa geração sem que tudo isto aconteça. Irmãos, eu tive muita dificuldade de entender esse versículo. Até hoje tenho. Não passará essa geração? Não é possível. Dois mil anos passaram. Tantas gerações já se foram, não é isso? O que é essa geração? Ó Senhor Jesus, essa geração, irmãos, essa geração é uma geração que não crê em Deus. Apesar de serem do povo de Israel, mas estão cheios de incredulidade. Irmãos, se você hoje está recebendo essa palavra, E se você faz parte da geração que não quer crer, Você vai ficar nas trevas. Você vai ser um perdedor. Mas se você for um vencedor, Você tem que sair dessa geração. Mas a quem hei de comparar esta geração? Vocês estão entendendo? É esta geração que Jesus se referia, E Paulo se referia, Jesus se referia lá, em Mateus 24. Mas a quem hei de comparar esta geração? É semelhante a meninos que sentados nas pressas, Gritam aos companheiros, Nós os tocamos flauta, e não dançastes. Entuamos lamentações, e não pranteastes. Nós estamos falando para vocês, que a vinda do Senhor está pronto. E é fácil ser vencedor, como trabalhadores de última hora. É só a gente mudar de estado, mudar de despertar, De atitude e postura, mas muitos estão ali. Você toca música, não dança. Você fala lamentação, não chora. Não tem reação a palavra do Senhor. Vamos reagir a palavra do Senhor. Pois veio João, que não comia, nem bebia, dizem, tem demônio. Veio o filho do homem, que come e bebe, dizem, eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores, mas a sabedoria justificada por suas obras. Irmãos, nós já temos prova suficiente, irmão, de que a palavra profética entre nós funciona. A palavra profética, irmão, tem provado que vem de Deus, e Deus tem confirmado, com tantos acontecimentos sobrenaturais entre nós, e por meio de nós, é ou não é verdade? Então alguns escribas e fariseus replicaram, Mestre, queremos ver de tua parte algum sinal. Eles só querem ver sinal, não é? Não conseguem crer na palavra de Jesus. Ele, porém, respondeu, uma geração má. Lembre-se da palavra geração. Uma geração má e adúltera. Essa geração que não passará, que Jesus disse, essa geração má e adúltera incrédula. Ele respondeu, uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas, que é Jesus Cristo ser ressuscitado, ser morto e ser ressuscitado ao terceiro dia. Porque assim como esteve Jonas três dias e três noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do homem estará três dias e três noites no coração da terra. Ninivitas se levantarão no juízo com essa geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. Os ninivitas se arrependeram. Os judeus não se arrependeram, muitos deles. Os de Israel não se arrependeram. Irmãos, às vezes os de perto, os que estão sendo proclamada a palavra do Senhor, não se arrependem, mas os de longe estão se arrependendo. Não é isso? A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração, geração, e condenará, porque veio dos confins da terra, para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui está quem é maior do que Salomão. Às vezes nós recebemos, irmãos, mensagem de pessoas que estão nos ouvindo pelo Instituto Vida para Todos, dizendo, que palavra é essa? Nós nunca tínhamos ouvido isso. Isso vem de Deus. Nós queremos seguir essa palavra, queremos continuar ouvindo, e que igreja vocês são? Onde posso me reunir com vocês? Irmãos, às vezes a gente percebe, tem pessoas mais sedentas do que os de dentro. Os de dentro, uma palavra como essa, é como se mais uma mensagem, mais uma mensagem. Para a alma faminta, todo amargo é doce. Mas para a alma, farta, pisa em favos de mel. Os ninivitas, foram salvos pela pregação de Jonas. A rainha do sul veio do Egito, para ouvir a palavra de sabedoria de Salomão, e Jesus é muito superior a Salomão. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque edificais o sepulcro dos profetas, adornais o túmulo dos justos, vocês fazem politicamente tudo correto, para que o povo aplaudam vocês, edificam o sepulcro dos profetas, adornam seus túmulos, e dizeis, se tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teriam sido seus cúmplices no sangue dos profetas. Assim contra vós mesmos testificais, que sois filhos do que mataram os profetas. Enchei vós, pois, a medida dos vossos pais, serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno. Por isso, eis que eu vos envio profetas. Irmãos, honrem os profetas. Honrem os verdadeiros profetas. Prestem atenção à palavra desses profetas. Por isso, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas, a uns matareis e crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas, e perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós recaia todo o sangue justo, derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem matasse entre o santuário e o altar. Em verdade, vos digo que todas estas coisas, onde vi, sobre a... a quê? Sobre quem? A presente geração. Irmãos, essa geração não passou. Essa geração incrédula, essa geração que despreza os profetas, essa geração que não crê na palavra dos profetas, essa geração que persegue e mata os profetas. Irmãos, ainda está, vai durar até a volta do Senhor. Eu quero dizer para vocês, sair dessa geração. Não faça parte dessa geração que não crê. Vamos valorizar a palavra que o Senhor tem nos dado, por meio dos seus profetas. Porque essa palavra é a sua salvação. Essa palavra vai fazer de você um vencedor. Vamos ser vencedores. Eu puder abraçar vocês todos, para nós entrarmos todos juntos, no reino. Vamos juntos. Não somos dessa geração. Somos da geração de Deus. Amém. 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 Amém.